A única defesa que a gente tem mesmo contra os crimes de pedofilia é educação e atenção. Porque a criança tem que ser desde pequena, educada, para usar bem a internet, para não se expor demais. A gente tem que estar atento ao dia a dia dela. A criança tem que ser amada, tem que ser cuidada. Esse é o principal objetivo. Quando a gente fala todos contra a pedofilia e outras campanhas assim também, isso aí, além de um recado para a gente prestar atenção, é um recado direto também para esse tipo de criminoso, sabe Silvio? Porque o criminoso pedófilo, aquele que abusa de criança, aquele que faz exploração sexual de criança e adolescente, aquele que gosta de pornografia infantil, ele é por natureza um covarde. E quando você pega e diz assim, ó, eu estou atento, eu sei o que é isso, eu estou aqui prestando atenção, você está dizendo para ele o seguinte, essas crianças aqui, ó, meus filhos, meus alunos, estão protegidas. Não mexa aqui não, porque nós estamos atentos, nós estamos cuidando delas. Cuidando não só com o nosso olhar, com a nossa atenção, com o nosso amor, mas cuidando também ao educá-la. Tô, tô querendo dizer, é...